. 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 ela já rodeou por cima do ginásio mas por cima da tela tem a tela aquela que eu filmei ela tava, ela pulou por aqui pulou aqui em cima rodou por cima da tela o proprietário colocou o macho dela ali e ela tá de cima ali não sei se dá pra ver ela mexendo aqui exatamente aqui a tela é preta tem uma escura ali no canto que é escura também tem que ver ela mas ela tá aqui, nesse na esquina ali ela desceu na gaiola duas vezes mas com medo ela subiu o rapaz colocou uma gaiola ali do lado com comida, né na janelinha lá da gaiola de canais da terra aberta, pontinha e o macho dela tá do lado ali o comercial vai descer já tá acabando de auto planeio pode só marcação dos colheiros o colheiro deu uma diminuída mas fácil infelizmente acontece por todo mundo foi sua amiga aí proprietária de passarinho pode ser comigo qualquer um isso acontece mas vocês que estão vendo ela mexendo ali nem fica tá lá desce na gaiola tá com medo e mesmo uma hora ela vai descer vai bater muita fome nela vai acabar descendo acho que é uma fêmea, né uma fêmea demora mais fosse um macho quente, né colocava outro macho cantando ali e já descia a gaiola que é brava e ficava mais fácil entregar mas uma fêmea demora mais mesmo tem que ter paciência aí que Deus quiser vai dar uma dessa ali pra bater fome nela a mágica é meio ruim pra não dar um a galera fêmea tá em cima da gaiola a galera fêmea tá em cima da gaiola a gente tá falando a gente tá fazendo a marcação do escolhelo pra fazer a marcação do escolhelo mas aí tão bem devagar a gente já tem que vão lá entender ela vai marcar tem que ter a 3 a 4 a galera entrou aqui pra dentro da tela agora só mais fácil de pegar esperar acabar a marcação do escolhelo para pegar ela ela tá fazendo a marcação do escolhelo ela tá fazendo a marcação do escolhelo a galera graças a Deus deu tudo certo pegaram a fêmea de trinca-ferro como vocês viram ela entrou pra dentro da tela pra dentro da quadra que lá é um campo de solfite tem aquela tela proteção e a fêmea tava por cima depois ele graças a Deus ela entrou a parte de dentro ficou mais fácil de pegar os amigos pegaram na hora eu tava fazendo a marcação dos coleiros nos 15 graças a Deus aí o Catrino voltou a cantar e pegou o primeiro lugar tá aí o máquina primeiro lugar hoje mas se ilumina aí porque não deu pra filmar pegar na fêmea mas deu tudo certo graças a Deus fêmea tá com o amigo já o proprietário tchau 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 Obrigado.